E chegou aquele momento onde a gente fala de arte, cultura, só coisa boa, 7 Cultural 3. Esse é um projeto com o apoio do governo do estado de São Paulo e eu tenho a honra de receber o João Paulo Vani, que é presidente da Academia Brasileira de Escritores, para bater um papo aqui comigo. Tudo bom, João? Bem-vindo, viu? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É uma alegria poder participar de um projeto cultural com o apoio do governo. Mais um projeto com a marca Seven, já há 20 anos, junto com o Fernando Furlan. É uma alegria. Olha só, gente. E agora você vai ficar por dentro do que é um editorial, do que é escrever, né? Para começar bem lá do princípio, qual que é a missão do Abresk? A Abresk nasceu com o objetivo de formar leitores. Todo mundo quer escrever um livro, todo mundo quer ser escritor. Só que todo escritor quer ser lido, é o sonho de todo escritor. Então, é claro que nós temos a preocupação de treinar e formar os escritores. A academia também faz isso. Mas nós começamos um passo antes. Nós precisamos formar leitores, nós precisamos fomentar o pensamento crítico, as pessoas precisam saber pensar por si mesmas para ter o passo seguinte, quem sabe no futuro tornarem-se escritores. Está vendo só, gente? Não é simplesmente assim, não, né? A gente tem que ter um pensamento crítico, tem que ter um pensamento ativo, né? Porque não vale a pena você escrever o livro só porque você gosta de escrever ou porque você gosta daquele assunto. Você tem que pensar como a gente na televisão, né? A gente faz a pauta para quem está em casa. Então, você também faz o livro para quem lê. Tudo começa com o público-alvo. Eu preciso saber para quem eu vou escrever. Por quê? Isso envolve linguagem, envolve abordagem. Eu não posso simplesmente escrever sem saber o meu público. Sem pensar em como vai ser a recepção do meu texto para esse público. Tá. Olha só, e é bem verdade isso. E eu estou vendo que você trouxe os três aí na mão. Trouxe. Com o maior orgulho, ele chegou aqui com os três livros na mão. Fala um pouquinho dos editais. Ó, Elos da Língua Portuguesa foi um projeto que nasceu já há alguns anos. Um projeto bastante ousado em que nós nos propusemos a publicar dez volumes. Olha! Por quê? Um volume de apresentação e mais um volume em homenagem a cada país da comunidade lusófona, da comunidade de língua portuguesa. Então, o primeiro volume nós lançamos aqui em Rio Preto, no Rio Preto Shopping Center. Depois nós lançamos um segundo volume, que foi uma homenagem a Guiné-Bissau. O terceiro volume, que é esse que eu trago para você. Oba! É uma homenagem a Cabo Verde. Que legal, obrigada. E agora nós estamos produzindo o quarto volume em homenagem a Moçambique. Perfeito. Que deve ser lançado no começo do próximo ano. Gente, não deve ser nada fácil, né? Reunir um conteúdo, ó, para fazer um livro assim, não é? Com todas as informações relevantes e, principal, verídicas, bem analisadas, bem produzidas, né? Que aqui não pode ter informação mais ou menos não, gente. Ou é ou não é. E esses outros dois? Esses dois fazem parte de um outro edital. Então, enquanto o Elos é voltado para autores de textos breves, e são 80, 85, dependendo da edição, os livros sobre a Shoah, que é um nome dado ao Holocausto, já teve uma abordagem distinta. Então, aqui nós temos dois volumes que foram publicados sobre o Holocausto, o primeiro sobre diáspora e imigração, e o segundo sobre memória e trauma. Os dois foram organizados por mim, sempre com um parceiro. O primeiro com a professora Elisa Inascimento, da Universidade Federal de Minas Gerais. Certo. E o segundo com o Carlos Reis, que é o coordenador do Museu do Holocausto de Curitiba. Caramba. O objetivo, é claro, para você também, o objetivo é sempre levar o pensamento crítico. Certo. Tá? Independente do assunto, né? Independente do assunto e do público. O primeiro livro, ele é mais leve, é um livro com crônicas, com poesias, que traz autores de vários países de língua portuguesa. O segundo, é mais acadêmico, mais focado para quem? Para o aluno da universidade e para o professor que está em sala de aula e que precisa discutir isso. Certo. É, afinal de contas, a nova BNCC nos diz que nós precisamos ensinar direitos humanos. Não é? E, ó, 80 anos de memória e resistência. Exato. É muita informação bacana, né? Exatamente. Não pode deixar ser esquecida, né, João? E é esse o nosso trabalho, fomentar a leitura, fomentar a publicação, ajudar a formar o pensamento crítico. Parabéns. Para quê? Para que a gente tenha novas gerações mais conscientes do próprio lugar no mundo. Tá vendo que beleza? Ó, vou deixar aqui embaixo o WhatsApp do João para você entrar em contato. E também vou deixar aqui o WhatsApp do Fernando, que é o coordenador aqui do projeto, para se você aí conhecer alguém, quiser vir até aqui, também expor o seu projeto, falar de cultura, você pode entrar em contato com ele aqui nesse WhatsApp. Combinado? Muito obrigada pelos presentes. Eu agradeço. E parabéns para você, viu? Muito obrigado. Valeu. E parabéns para você.